...concionado em shows por todo o Brasil, fã das teatro musicals. Todos preparados? Eu acho ela monta muito bem, a voz é linda. Vocês vão dar e um minhão de palmas! A CIDADE NO BRASIL Vamos ao vivo p mesma coisa ... Os partidos nos trabalhos mais importantes com os Amor e o Senhor? O Senhor é o Senhor e o Senhor Que Deus amado I amcido Amor e o Senhor Amor e o Senhor Se me não forjar, me lindos, oh, 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 oh Eu sou eu prazer Eu sou eu ação Eu sou eu prazer Não sei se não Eu sou eu para ficar Eu me amo Eu não sei se não O que é o que é o que é o que é? Obrigada.